Complete a frase, desculpa aí, carnaval é em... Mucuri! E hoje começa o melhor carnaval... Da Bahia! Aqui em Mucuri! É o Ricardinho da... Bahia! E tá feliz em Mucuri, grita! Fala galera, chegamos no maior carnaval da Bahia, em Mucuri! É isso aí galera, uma grande promoção, 5 dias de festa, do dia 9 ao dia 13, E hoje tem Ricardinho da Bahia, papai, o negócio vai ser bom, hein? Pegasum, claro, está aqui, gravando tudo! Já vai logo, deixa no like nesse vídeo aí, pra curtir o melhor carnaval do extremo sul da Bahia! Desculpa aí, carnaval é em Mucuri! Então se liga no que vem por aí! Roda a vinheta, porque agora é nóis! É nóis, papai! Eu tô aqui com ele, Ricardinho da Bahia, abrindo com chave de ouro, rapaz! E hoje, abertura de carnaval com o Ricardinho, meu irmão, vai ser a maior festa! Eu tava acompanhando o seu trabalho, lá na Xemoá, você é o cara da Xemoá! Como é que faz aquela dança da cadeira, velho? Pelo amor de Deus! Eu vou pedir os dançarinos pra montar, ensinar pra você, mas pra você fazer lá e aqui hoje com a gente! Hoje o Mucuri tem de tudo, papai! Caramba, tem de tudo! Tem mulher bonita, tem axé, tem muita zoeira, sexta-feira, abrindo com chave de ouro com o Ricardinho da Bahia! Carlos, como é que foi essa programação aqui pra fazer esse carnaval maravilhoso aqui? No ano passado, já fizemos uma programação de alto nível! Nesse carnaval, a gente não poderia fazer um carnaval aquém do que nós fizemos no primeiro ano! Saímos na frente! E saímos em grande estilo! Eu quero então, de público, parabenizar o nosso prefeito, né Carlos? Por você estar aí cumprindo com aquilo que foi dito, né? Toda Bahia hoje sabe que o carnaval de Mucuri será um dos melhores carnavais da nossa região, do sul e extremo sul da Bahia! Vamos curtir então o carnaval de Mucuri! Desculpa aí, carnaval é em Mucuri! Só quem tá feliz, bote a mão pra cima! Só quem tá feliz, bote a mão pra cima! Só quem tá feliz, fala uma pancão! Olha a palma! E obedecer! E obedecer! Olha só o que eu encontrei por aqui! A filha do Valderrama! Tudo bom? Não, vem a boca! O primeiro carnaval é em Mucuri? Não, o terceiro! O segundo foi melhor que o primeiro e esse terceiro vai ser melhor que os dois últimos? Com certeza! Gostei dos seus cachinhos, isso aí é estratégia pra pegar os boys? Com certeza! Dá pra curtir cinco dias operando na alta? Tá! Quando uma dá PT, a outra cuida da outra? Dá PT? É de lei! É de lei! Hoje vai dar PT ou vai dar outra coisa? Os dois! Nossa, que absurdo! Que absurdo! Com essa intenção aqui hoje! Bebe muito! Bebe muito! Mas o que você mais vai fazer no carnaval? Beijar na boca! Ela quer beijar na boca! Ela tá certa, porque eu também quero! Meu pintinho amarelinho! Cabe aqui na minha mão, na minha mão! Quando quer comer o bichinho! Calazans Coach, Open Marcas, Muguri 2018, melhor carnaval da Bahia! É a melhor coach dos preciados! É verdade! É a melhor coach dos preciados! Coach de carreira e empreendedorismo! Pronto! Nós estamos bem então! Vamos contratar ela também! O carnaval aqui está massa! A gente tá tomando umas águas! E sem briga! Sem briga, sem nada! Muguri é nóis na vida! É isso mesmo! Eu estou aqui com o Adamastopitaco! É você mesmo, amigo! Adamastopitaco! Ah, tá! É nóis mesmo! Ele não sabe nem quem! Você tá puro glamour, hein? Oi! E é São Paulo puro, minha filha? Você tá com São Paulo? Tô! Ô, Diego! São Paulo é aquele time do pessoal que... Diga não ao preconceito! Mostre para o mundo que você também é São Paulino! Você é da onde? Você é da onde? Vinhares! Vinhares, Espírito Santo! Com todo o respeito ao Espírito Santo, mas Bahia tem um canto diferente? Com certeza! É uma oportunidade singular! Bahia é fenomenal, cara! O carnaval aqui é fora do normal! O bom é que traz a família, traz a filhona, né? Fica à vontade aqui, é outra coisa! Boleiro, casado... Artilheiro do amor! Artilheiro do amor! Você é casado, velho? Bota de luz aqui! Casado, casado! É bom casar? Bom demais! Meus parabéns! Você indica? Na frente dela, sim, não! Mas você indica para o pessoal de casa casar? Não, não, não! Casa não! Eu acredito! Casa não! É mais gasto! Vida de casado é boa, só perde para... Solteiro! Seus olhos também são originais ou além de contato? São originais, meu mesmo! A menina que você pegou ali agora e deixou o batom dela todinho em você! Eu sou casado, minha esposa! Ainda bem que é ela, hein? Graças a Deus, é minha esposa! É, ela é o mesmo batom! Eu vim para o Mucuri desde 2004, cada ano é melhor que o outro! Desculpa aí, o melhor carnaval é, hein? Mucuri, Mucuri! Mucuri! Eu tenho que fazer a pergunta, vocês estão preparados? E, eu quem? Paz! E obedecer, desce, desce, mãe, desce! E obedecer! Música Esse é apenas o primeiro dia do carnaval em Curi na Bahia Só que tem mais Tem muito mais E olha, neste sábado tem quem? Léo Magalhães, rapaz E a gente vai acompanhar tudo Vamos para o Léo Magalhães Efe especial Aqui Desculpa aí, carnaval é onde? Em Mucuri Música Vamos aqui Um dos shows mais esperados de procurar Léo Magalhães Vamos lá com o cara E daqui a pouco Vamos para a galera, papai Como é que é? Você toca música romântica Mas agora carnaval Mas você sabe que a música sertaneja E a música romântica Ela está tão forte Que ela vem rompendo as barreiras há muitos anos Então tocar aqui em Mucuri No clima de praia Só mudou um pouco o cenário Que é mais gostoso Mas você vai ver um tanto de gente apaixonada Que está aí Enquanto eu vou estar cantando Vai ter gente bebendo Beijando, abraçando De um bocado na beira da praia Já namorando A gente tem uma história Sério? Meu Deus Será que ele já fez algum mal Para essa moça? Fui Fiz Coloca aquela vinheta Será que aconteceu alguma coisa boa entre a gente? Aconteceu, aconteceu Eu estava muito fogoso na hora Na edição você vai lembrar? É mesmo? Vai Como as pessoas que vêm para cá Se apaixonam por Mucuri Então ele não podia deixar de ficar fora Tem que ser, né, Léo? Pois é, minha alegria é muito grande estar aqui hoje Num momento legal da minha carreira Placando mais um sucesso Que é a música Oi E vamos cantar para essa galera maravilhosa Que está aí na frente do palco esperando Simbora então curtir o show De Léo Magalhães No melhor carnaval da Bahia É Mucuri, é claro Você me conta de onde é que nós nos conhecemos, tá? Oi Oi, tudo bom? Tudo joia Tudo joia Seja onde? Carlos Chagas O que você está achando desse carnaval? Tudo joia Maravilhoso, ótimo Léo Magalhães perfeito Você gosta? Amo Como é que está sendo seu carnaval? Tudo joia Ótimo Ó, a nova música de Léo Magalhães É Oi Você tem aquele cara que você liga assim e sempre fala Oi Não tem? Oi? Oi? Oi Como é que você me disser Oi Eu vou responder só o amor Você está apaixonado? Sim, demais Vocês são casados ou são namorados? São os noivos Boa sorte para vocês Qual é que você é de onde? Vitória Você sempre vem para cá para Mucuri ou é a primeira vez? Primeira vez E você vem todo brilhando, né? Veio para brilhar, foi? Com certeza, sempre Acaba no grit, miga Vai que você foi feita para brilhar Cadê elas? Não sei É elas ou eles? Sempre eles E lá vem eles de novo Olha só que absurdo É eles? Aqui é purpurina pura Vou pegar um pouquinho do seu glamour Fica à vontade E essa galera aqui é todo dia de Vitória? Você também? Aham, tudo economista Na UFIS Rapaz, você é inteligente, tudo na UFIS Não, eu não, eu faço educação física Coelhinha? Não é a Páscoa, mas você veio também de coelhinha Cheguei hoje na Páscoa Essa coelhinha vem de um presente para quem? Para ele, ó Você já tem já coelhinho da Páscoa, antes da Páscoa? Lógico, né? Surtudo é outra história Legal Você veio com essa fantasia, mas com o que intenção? Eu? Eu vim de zebra, mas eu não sei se todo mundo percebeu ou não Mas olha, eu até tentei fazer umas coisas aqui do lado É mesmo, é? Olha, gente, isso aqui é uma zebra, tá? É uma zebra Bem louco Uma chorta de zebra É zebra, tá? Isso não é onça, não é um gato, é zebra Nem gatinha, não sou gatinha, eu sou zebra Eita porra Você é o quê? Elefante? Unicórnio? Unicórnio Olha Tá cheio de unicórnios e unicórnias por aqui, né? Uau É, mas tô meio agarrado, então... Você tá agarrado com o que aí? Com essa zebra aí, ó Ah, é? Zebra e unicórnio, será que rola? E hoje o nosso patrocinador é, ó Por que aqui? Aqui você deixa o quê, Samuel? Aqui você deixa o quê? Eu não sei É muito comprometedor essa parada daqui você deixa Mas eu deixo as novinhas me pegar Eu deixo você depositar o dinheiro na minha conta Ele deixa muita coisa, esse menino Você pode olhar vários bonés no Instagram do Aqui Cê Deixa Oficial Puxa lá, segue o Instagram e veja qual boné que mais te atrai, viu? O seu nome? Danilo Trovão Você veio de onde? Rapaz, eu sou um pouco meio enrodado Hum, boiola Qual cidade? Petro Canário Mas o sangue velho é nanuquense Lê o Magalhães bombando aí, o que você tá achando? Rapaz, a musiquinha é meio de corno, pai Hoje é o dia do corno Foi bom te encontrar Como é que tá a pregação? Rapaz, ninguém quer Ninguém quer o sapateiro Ninguém quer o sapateiro? O importante é f*** Quer aparecer, bota melancia no corpo, né? Fizendo Quer saber se a melancia é doce? Demais, delícia Ninguém mordeu vocês ainda não? Ainda não Vamos chupar essa melancia, pai? Qual que é o objetivo pra hoje? Surupinha de leve Vai fazer a fila? Surupinha de leve Surupinha de leve, surupinha de leve Esse povo é massa Where are you from? Russia Do you speak English? Pergunta pra que que tá achando o carnaval aqui da Bahia Tudo jóia Muito bom, muito bom Esse foi o segundo dia de carnaval em Bucuri É isso aí, tá só começando o carnaval São cinco dias, ó E amanhã tem quem? Amanhã tem... Parangolé? Parangolé, parangol, parangol, parangolé Não sai Vamos logo Chegamos no show do homem Tony Salles aqui do Parangolé, Dani Lima E mais uma vez, claro, estamos aqui gravando tudo Terceiro dia de carnaval Vai mandar descer Vamos descer? Várias novinhas descendo Joga a mãozinha pra baixo Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Tá com sua sabida pra lá Manda ela e pra lá Manda ela e pra lá Tô aqui com Parangolé Terceiro dia de carnaval em Bucuri Como é que você tá achando essa festa toda? O que você espera pra hoje? Feliz demais Poder fazer um showzaço Acho que essa relação que eu já tenho com o Bucuri Não é da agora E toda vez que eu venho pra cá Eu já venho com o coração na boca Pra poder fazer um showzaço pra essa galera Porque eu amo esse povo de Bucuri E pra mim estar aqui hoje Fazendo parte desse carnaval É algo surreal O negócio vai quebrar tudo hoje Hoje vai ser o dia da quebradeira E eu vou trazer o carnaval de Salvador pra Bucuri Como é que é hoje? Misturei a sarradinha junto com... Toma 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 sarra 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 Deputado estadual, Robinho, que está aqui também prestigiando o carnaval. O que você está achando aqui desse carnaval aqui em Bucuri? Eu fico muito feliz de estar aqui em Bucuri e ser entrevistado na minha filhada. E não sabe, Robinho, é meu padrinho, né? Padrinho. Minha filhada, que eu tenho na minha infância, na minha adolescência, uma amizade muito grande com o Gaburé, que sou pai. Feliz pelo trabalho do prefeito Carlos, pelas festas, animais. Então, parabéns à gestão pelo evento do carnaval de Bucuri. Então, como é que está sendo para vocês o carnaval? Amando, amando. Carnaval está bombando e vai melhorar mais ainda. É de onde? Peixeira. Peixeira de frente. Melhor do Brasil é aqui, Bucuri. Olha que vez e volta? De novo, direto, só aqui. Eu já frequento aqui há mais de 15 anos. Eu sou bucuriense, eu sou residência aqui. Eu comprei casa aqui, apartamento aqui. Estão gostando de Bucuri? Eu estou aqui com ele, grande comunicador. Alessio, ele que tem essa voz, que marca a Nanu. Como é que está sendo o seu carnaval? Está gostando, Alessio? Adoro o carnaval de Bucuri. É o carnaval do Brasil. Se você não conhece, precisa conhecer. No que vem, vamos voltar. Vamos voltar no que vem? Não, eu volto todo ano, exceto que eu estou aqui em Bucuri. Dizem que o pessoal de Nanu que é considerado baianeiro. Você se considera? Eu acho. Eu morei no Pará com o tempo, mas eu sou baianeiro. Ela é retada, ela é retada. Diretamente de botar aí a gente, pera do santo, para a Bahia. Damiris, cadê aquele namorado de Bucuri, Damiris? Nossa, vou lá no Pará, porque eu não tenho. Complete a frase. Desculpa aí, carnaval é em... E aí, carnaval é? E aí 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 Terceiro dia de show, como é que tá a energia? Ainda tá boa, vamos ver amanhã, mas tô aguentando ainda. Vem namorando casada solteira? Sou casada. Fala pro pessoal que tá aí em casa, que curtir carnaval casado é muito bom, fala pra galera aí. Muito bom, eu gosto, tenho 16 anos de casada, é muito bom. Quero saber com você, se você mistura sarradinha junto com o toma-toma? A rocha. É meu Deus. E Tony Salles aí, o que você tá achando do show do Parangolais? É viado, é viado, é viado. 24, 24, 24. Fala, fala, é viado. É viado. É viado, é viado. É viado, é viado. Você ainda é casado com aquela dançarina famosa, Sheila Carvalho? Eu não sei, nunca nem vi. Mas só sei que foi assim. Eu não tô sabendo de nada. Como é que tá o show? Tranquilo, bom demais, bom demais. Você veio de onde mesmo? Eu sou de Valadares, mas moro aqui em Mucuri, tem 16 anos. Você veio por causa dos carnavais mesmo? Ou porque é uma férias eternas? É, eu conheci em Mucuri, depois que eu formei, eu mudei pra cá. Sou daqui, moro em Mucuri. Você é de Mucuri, você é nativo, então. A maioria das pessoas que estão aqui tiveram que sair de casa pra curtir o melhor carnaval do extremo sul da Bahia. Você já mora aqui, né? Coisa boa, né? Ai, bom demais. Hoje o dia tá excepcional. Não tem show melhor do que hoje. Galera, esse foi o terceiro dia do melhor carnaval da Bahia em Mucuri. É isso aí, Parangola, quebrou tudo aí com o Tony Salles. E olha, amanhã tem mais, é o quarto dia. Carnaval com cinco dias aqui em Mucuri. O povo gosta de festa, né, Dani? Gosta. E eu também gosto. Nós gostamos. E é claro, você também vai gostar junto com a gente. É isso aí, ó. O carnaval não para, viu? Se liga que amanhã tem mais. Segunda-feira tem o quê? Segunda-feira tem elas. Mayara. E Maraíza. É, desculpa aí. Carnaval é em Mucuri. É isso aí, chegando no quarto dia de Carnaval, agora é a nossa cidade. E hoje eu virei a SuperSan e esse aqui é o SuperSan. Dani Maravilha, na verdade. É, acho que é o SuperSan. Dani Maravilha, SuperSan, agradecimento especial aí. A JR Embalagens, Fantasia. E agora a gente vai pro time aqui, ó. Você vê de qual profundezas? De Mucuri mesmo. Você está tocando o terror aqui em Mucuri? Não, eu tô começando. Você está embrasando com Catuaba. Tô, embrasando. Vai, vai, ah, ah. Catuaba dá calor e você vê o lado, as profundezas do fogo. Como é que é isso aí, essa mistura? É a mistura melhor da Bahia mesmo. O fogo aumenta? E como. E come também? Como mesmo. Como mesmo. Oi. Oi, você quem? Oi. Oi. Toda vez que eu disser? Oi. Mas eu quem? Oi. Com meu pé, tô gritando? Oi. Só fala oi. Oi. Até de hoje, oi. Liares, Liares. Primo do Peserico, Márcio Vitor. Oi, Márcio Vitor. Estamos aqui com o primo do cara. Eu sou, graças a Deus, eu sou primo do rei. Qual rei? O rei do pagodão. O rei do pagodão. Abraço, meu amigo. Você é famoso também? Eu era pra ser famoso, mas eu respirei no meu primo. Mas eu respirei no meu primo, Martinho Pinto. Você vai casar, amiga. Tô querendo, mas tá difícil. Tá difícil? Vamos dar devagar assim aqui, né? Tá devagar. Tô tentando casar, mas não tô conseguindo. Peraí, peraí. Ele é o que seu? Ele era meu marido, eu acho. Mas você não tava querendo casar? Eu quero um amante. Diego, bota aquela vinheta lá, tá? Bota o boi, bota o boi. Bota o boi. Que negócio é esse, meu filho? É barão, meu. O que você tá arrumando pra hoje? Eu tô muito louco e quero beijar na boca. Quero ficar doido hoje. Vem, monstro. Vem, monstro. Você pode vir comigo, monstro. Mas já beijou hoje, já? Já, né? Beijou o quê? Esse aqui tem cara que não pegou ninguém desde o primeiro dia do carnaval. Por quê? Não sei. Só por Deus, irmão. Só por Deus. Tá me tirando mesmo, hein? Tá me tirando mesmo, hein? Trazei ontem, rapaz. Na praia ainda. Quem foi o cara? Aqui é Megazum, papai. É ruim, rapaz. Olha, 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 olha isso aqui. Olha lá, olha, olha, eles tiraram o braço. Olha, gente. É ruim, meu irmão. Vai tirar, mas o Hulk já tiraram. Vamos para a hora, papai. Vamos para a hora, papai. Vamos para a hora. Para tirar o trio vale tudo. Até pegar carro na mão, Danely. Vale pegar. E aqui, ó, contou com a ajuda do Super Sam e a Super Duny. Carnaval, papai. É isso aí, arrastão aqui em Mucuri com o Ricardinho da Bahia, papai. E daqui a pouco tem quem? Daqui a pouquinho tem Mayara e Maraíza. Esse carnaval, o melhor carnaval de Mucuri. Desculpa aí, o melhor carnaval é em Mucuri. Vamos para a Mayara e Maraíza. Tem gente em todo lugar. Fala, galera. Para ver Mayara e Maraíza. Maraíza, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. É isso aí, galera. Depois do arrastão, chegamos agora no show mais esperado aqui, Mucuri. É o melhor carnaval mais esperado do carnaval. É, rapaz, maravilha. A gente está amando cantar nesse carnaval maravilhoso. Mucuri é a nossa primeira vez de muita, se Deus quiser. Estamos super animados para entrar no palco. Dizem que a galera aí está em peso, está super cheio. Cantar na Bahia, cantar nesse clima de carnaval aqui na Bahia, para a gente é maravilhoso que a Bahia é o carnaval, né? Para namorar, tem que só beijar bem ou tem o que mais precisa fazer? Ah, para começar, tem que beijar bem, né? Mas tem que ser carinhoso, amoroso, tem que dar atenção, não é, gente? E tem que ser recíproco, né? Que é muito importante. Para vocês, como é o fopo da Plágio na TV? Ai, meu Deus, eu acho que eu nunca estava pensando em se namorar. Deus! Ou, não faz isso comigo, porque eu me apaixono fácil. Pronto, casei. Vocês conhecem ele? Lembra dele? Eu nunca conheço, é o nosso amigo, mas ninguém namora, não. Vocês são sensacionais, a gente ama vocês, ainda mais que eles são da nossa terrinha, Tocantins. Tocantins, é por isso que está explicado. Você tem sorte com o quê? Porque eu beijo bem. Se você quer descobrir, manda um direct lá no Instagram, arroba TV Megazul. Ouça a Muka com K, Gomes com Zinho. Sério não, eu não deixo não, mentira. Eu vou só falar um relacionamento sério. É, menina sério. Vai começar agora o show, olha só. Agora, ó. Tô começando. Vamos acompanhar. E hoje vai ser um showzão, se Deus quiser. Vamos misturar, hoje tem tudo aí pra vocês. Mais Maraísa agora, no Carnaval do Bucuri, o melhor Carnaval do extremo sul da Bahia. Sabe o que você tem, desbrava? Tem sorte, cerveja bem! E eu prometo que não vou te amar, porque essa promessa vão fazer questão. O recrédito da Bahia. Sabe o que você tem? Tem sorte, cerveja bem! Você vem solteira ou acompanhada pra ver o show? Meu marido. Então você também não leva chifre, não, né? Não. Quem curte Maiara e Maraísa são aquelas pessoas que já levou gaia? Você já levou gaia? Eu tô na sofrência. Então é capaz de você chorar com alguma música, qual seria? É, não fala não. Tem que esquecer, né? Um dia passa. Quero mandar um beijo pra minhas duas filhas, Nicole e Sofia. Você é de onde? A Virgem da Lapa, Minas Gerais. E qual a expectativa pro show? Chorar? Não, não. Não sofre por amor? Não. Sofrer por ornal. Sofrendo, jamais. Não. Oh, não se grita. Se você... Tá certo, então. Você continua assim. E a senhora Titia, tudo bom? A senhora é de onde? Eu sou do Espírito Santo. A senhora sempre vem em festa? A senhora sempre vem em festa? Vem, toda vez. Larga a praia do Espírito Santo pra vir na Bahia. A senhora gosta? Sou fã. Qual a música que a senhora sabe? Qual a música delas que eu sei? Não sei, nem uma. Qual que você gosta mais? Da Maraíza ou da Maraíza? Nas duas. Elas falam que o cara pra ser bom tem que beijar bem. Beija bem? Oh, se beija. Você beija bem? Uai, só ela que pode dizer, ué. Qual a sorte que ele tem é que ele beija bem? É. Sabe o que você tem de esbama? Tem sorte de ser beija bem! Esse cabelo azul foi só pro carnaval? Não. Você usa assim já o dia a dia? Era o show que você mais esperava no carnaval de Mocuri? É. Quantos aninhos? 14. Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai. Vai da merda, vai. Mamãe tá aí com você? Tá, é verdade. Você que é a mamãe? Sim. Joel! É difícil segurar a filha no carnaval? Ela não, essa aqui é. Essa aqui é difícil? É você, é difícil, é? Quer dizer que você gosta de beijar muito na boca? Eu? É. Nunca nem vi. Não tô lembrado, não. Não, nunca nem vi. Olha o que você já viu, hein? Mas você tem uma carinha que é pronta. Como é que tá a folha do carnaval? Oh, fogo, fogo, fogo! Cheiro do bombeiro. Cheiro, 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 cheiro. Tá com fogo na frente, com fogo na frente, com fogo na frente, fogo no bumbum. Era o show mais esperado de vocês, não? Cheiro! Você tem uma carinha que aprontou, hein? Dá pra melhorar ainda. Beijar mais até amanhã? Dá. Tem um tempo ainda. Quarta-feira. Mayara. E aqui, ó, no outro fundo, Maraíza. Pô, aí é fã, hein, velho? Aqui é fã, aqui é fã. E aí, ó, no outro fundo, Maraíza. Tá com fogo na frente, 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 com fogo na frente. Música Viva o Samu, que está completando mais um ano de vida Não tem bolo agora, só mais tarde É isso aí galera, muito obrigado Olha, amanhã tem mais Tribu DJ Fica com nós, no melhor carnaval que somos do Bahia Desculpa aí, carnaval é... Mucurim Música 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 Essa festa para vocês com muito carinho, com muito amor E esse carinho e amor foi feito não só pelo prefeito não Nem pelo vice, e sim por toda a equipe da prefeitura e todo o povo de Nuguri Galera, chegamos no último dia de carnaval É isso aí, hoje, Tribo de Já fechando o bloco, muita coisa boa Vamos para a galera, vamos conversar com o Tribo de Já e vamos finalizar esse carnaval que foi maravilhoso Você gostou? Então vamos acompanhar o último dia Não é a primeira vez que a gente toca aqui, a gente sabe da importância do carnaval de Nuguri E é um privilégio estar aqui em Bucuri hoje, que é um dos carnavais mais destacados aí da Bahia Tribo de Já fechando com chave de ouro, você gosta do Tribo de Já? Amor, muito obrigado meu prefeito Tribo de Já é tudo O melhor carnaval do ano O primeiro carnaval da paz, de amor e aqui eu tô curtindo demais, Bahia nota 10 É maravilhoso, foi superado todas as expectativas nossas de recorde de público Nuguri nunca recebeu tanta gente Nós, Bucuri, está de parabéns Como é que foi seu carnaval, hein, Bucuri? Curtiu os cinco dias? Curti demais! Temos uma promoção Uma promoção de um patrocinador Vem cá, Dani Lima! Quero saber o seguinte, você tá afim de ganhar esse boné? Aqui você deixa Estou, quero Primeiro pra você ganhar o boné, aqui você deixa Eu queria saber, aqui é Bucuri, nesse carnaval você deixa o quê? Bicho, deixei muita coisa, viu? Principalmente a dignidade Pra ganhar o boné vai ter que acertar uma perguntinha simples Quais foram as cinco atrações do carnaval de Bucuri? Ricardinho da Bahia, Léo Magalhães, Paragoleca, não lembro do show, mas teve Paragolê, né? Maiara e Maraíza e Tribu Xijá É, acaba de ganhar o boné do Aqui Cê Deixa, bota o boné, aí Tá até combinando com a roupa dela Arroba Aqui Cê Deixa é oficial pra você comprar, pra você escolher o seu modelo, né? Segue lá e compre também, porque eu já vou comprar vários pra mim, cada um aqui Gostou? Adorei Todo mundo de maneira que cê deixa Véi, essa mulher é massa demais, a mulher levanta até carro, gente Levanta até carro, nós temos imagens, olha as imagens aí Foi, foi cinco dias, ficou pesado, cara O que cê achou desses cinco dias de carnaval? Dormiu bastante? Não Trabalhou bastante? Bastante Mas deu pra curtir? Deu Ah, isso aí, velho As raparigas estão de parabéns Estão de parabéns? Todo mundo Aproveitou muito as raparigas? Não posso falar Entrega, rapaz, é carnaval Tá me beijando aqui, ó Ela tá gostando, viu? Sabe que tá gostando? É, tá gostoso, né? É Eu disse da rua também? Ah, mas qual foi o melhor? Ronsou a barba, não gostei disso não Agora é a vibração Saco aqui pra quê mesmo, amigo? Buscar a maconha da banda Ah, mas você não puxa saco não, né? Ah, é sacanagem Tem aí pra nós? Você quer um? Não, eu só perguntei se tem Ah, é de cara que gosta Isso aqui gosta de doce, que ela é playboy Tô ligado O que que é isso? Embolar o negócio? Fala pra ele o que é O que é? Eu não sei não Olha só Pensou demais Eu nunca vi pessoalmente, não Você parece o MC Serginho, do Valacraia Legal, legal, legal O que é o Valacraia? Morreu Não quis arrumar outra, não? Antes ela do que eu Estou aqui com ele, Tigrão Produções O homem responsável, junto com a Prefeitura de Mucuri Por essa grande festa, cinco dias de folia E muita coisa aconteceu A gente tá com o coração explodindo de alegria O Carnaval superou todas as expectativas da gente Todos os shows A Maiar e a Maraíza Derrebentaram aí com o recorde pump de Mucuri A Prefeitura se empenhou em todos os seus fatores Pra realizar esse evento A ideia nossa, junto com o Prefeito Era que fizesse um Carnaval Que não parasse Fosse um Carnaval simultâneo Não tivesse só o evento à noite e acabou E aconteceu o que a gente estava esperando A Orla Elétrica foi sucesso Foi uma inovação fantástica Junto com os blocos E tenho certeza que o ano que vem vai ser melhor ainda Porque hoje em Mucuri Tem uma Orla Que dá pra fazer um Carnaval lindo Um Carnaval bonito Um Carnaval que não deixa de elejar Com outras grandes cidades Grandes, como Salvador A Tigrão Produções vem consolidando Como uma das maiores produtoras de evento Aqui do sul da Bahia E do estado inteiro, né? Como é que é pra você estar levando o nome Da Tigrão Produções assim pro Brasil? Rapaz, é A Tigrão Eu sou eu mesmo, Tigrão Qual era a Tigresa? É, minha esposa é a Tigresa Hoje, graças a Deus Nós estamos Vamos fazer 20 anos de mercado Em maio Queremos fazer uma grande festa nessa data Se Deus quiser Mas estamos aí com 20 anos de mercado Todo mundo já conhece Sabe a confiança que a gente tem Não é construído uma noite por dia É trabalho É o trabalho Obrigado a todos que confiaram no trabalho Da prefeitura Junto com a gente Esse público maravilhoso que teve aqui Ninguém faz nada sozinho Isso aqui foi feito com muitas pessoas Com várias pessoas Têm sua importância Cada um teve sua importância Que o carnaval ser do jeito que foi Ó, desculpa aí O melhor carnaval é Mucuri E quando se fala da expectativa pro ano que vem Já que esse ano já foi um sucesso Então, aí é um outro desafio Porque pra vencer esse público que teve aqui hoje A gente vai ter que arregaçar as mangas de novo Pra poder fazer uma programação toda especial Pra trazer mais gente ainda Então estamos pensando em aumentar mais a área de evento Para o carnaval E hoje foi o último dia de carnaval aqui na Bahia Aqui em Mucuri Moçada ao super apoio Do governo do estado Prefeitura de Mucuri Tigrão Produções Fazendo uma grande festa Cinco dias, olha De manhã De tarde De noite Blocos, arrastões Teve muita coisa, né Danilo? Você gostou? Adorei Foi um dos melhores carnavais da minha vida Teve tanta coisa E hoje o finalzinho é ó Um reguezinho Com o tribo de dia fechando com chave de ouro aqui E olha só Se você gostou, meu amigo Deixa seu like aí Porque o ano que vem tem mais Compartilha esse vídeo com seus amigos E faz o que, Dani Lima? Se inscreva no nosso canal Claro TV Megazone Se inscreve lá Curta a nossa fanpage no Facebook Facebook.com.br TV Megazone E siga a gente no Instagram Muito obrigado E você curtiu o melhor carnaval do extremo sul da Bahia E o ano que vem tem mais, viu? Tchau, obrigado O ano que vem tem mais Uh! Aqui mal avim Como é bom, como é bom, como é bom, como é bom Retornar Tchau, 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 tchau Toda vez que você me disser E eu vou responder só No meu peito, meu irmão te amo Eu me chorei, essa ratinha é o pé do chão Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa é bom Fazer questão recrédita, sabe o que você tem Só me deixa ir porque eu vou morrar